Ai, ai! Não, não, não! Eu vou pedir pro senhor passar armamento pra mim e o senhor pode ir pra sua residência, tá? Com certeza. O senhor bebeu alguma coisa a gente trabalhar hoje? Oi? O senhor bebeu alguma coisa a gente trabalhar hoje? Só bebi? É. Na minha casa bebi. Então. Vou pedir pro senhor passar armamento pra mim, a senhor vai pra sua casa... Claro, eu... Ai, ai! Não, 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 não! Não, 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 não! Vendo esse tipo de vídeo, a pergunta que eu me faço é caramba, o que eu faria numa situação dessa? Bom, sendo o fiscal e saindo teoricamente da base, eu não iria sozinho, como esse rapaz foi. Eu não teria ido sozinho, principalmente eu não teria ido desarmado. Se eu tenho porte de arma também, se não me engano, fiscal também é vigilante, eu também teria o porte de arma, teria direito também de estar armado ali no exercício da profissão dele, e eu teria usado isso aí. Ah, professor, se o senhor estivesse em casa e alguém ligasse pra você, porque você é o fiscal mais próximo dali, mesmo que você estivesse de folga, dizendo ó, fulano, vai lá, porque tem uma situação do caramba aqui, e a gente não quer que demore, porque às vezes a base pode ser até em outra cidade, em outro lugar, demoraria uma hora, duas horas, e você tá muito mais perto pra resolver uma situação daquela, tá? Ah, tendo arma, levar a arma. Ah, professor, não tem como levar alguém. Nesse caso, uma pessoa saindo de casa, pode ser o caso desse rapaz aí do vídeo, não. E aí entrariam outras habilidades, outras habilidades que eu sempre digo que as pessoas precisam estudá-las, precisam, pelo menos, compreendê-las um pouco, que é o que botam aí no vídeo. Se você ler o texto que tem no vídeo, tem dizendo aí inteligência interpessoal, que é essa inteligência entre os relacionamentos de pessoas, é você realmente entender o outro. Como eu disse, não chegaria lá, talvez, sozinho, ou desarmado. Aconteceu isso aí, eu precisaria primeiro da arma do cara. Então, eu não diria aquela verdade como o cara disse. Eu pediria a arma dele, mas eu não diria que é porque ele está bebendo. Eu diria que era porque foi colocado no relatório que aquela arma está com defeito, eu preciso testar aquela arma. Eu estou com outra arma lá no carro. Bora lá, para a gente dar uma olhada. Tá? E nesse bora lá, eu iria, obviamente, tirar a arma da mão dele. Ele iria me dar essa arma. Mas quando ele perguntou o porquê, o cara foi dizer Ah, você andou bebendo? Ah, você andou... Já entrou num nível que parece que seria uma confrontação. Principalmente para alguém bêbado, você está dizendo que a pessoa está bêbada, que ela está errada. Já entrou num nível de confrontação. Se ele tivesse dito, eu trouxe outra arma porque o Beltrano disse que essa arma aí está com defeito, está no relatório dele. Aí eu vim ver se ela citar, a gente vai ali no carro. pegaria a arma dele, e diria, vamos lá, para o carro. E no carro, eu, em posse da arma, aí sim, diria que ele está bêbado, tudo isso, tirasse o colete, fosse para casa, tomasse um banho, porque os clientes estão reclamando, e aquilo poderia deixar ele sem o emprego. Mas primeiro, eu tiraria essa arma. Tem que pensar na situação antes de fazer alguma coisa. Ah, professor, e se o senhor conseguisse chegar lá com alguém, se você saísse da base, e já levasse um vigilante para substituir aquele sujeito, o que é que você faria? A mesma coisa. Evitaria entrar em confronto com o sujeito, diria que aquele cara dali estava indo para outro lugar, que se o posto do cara que ele estava indo precisava de arma, que a arma estaria com defeito, se aquela arma estava realmente com defeito, eu ia inspecionar, e ele ia pegar a arma que estava com o outro sujeito. Mas tanto o outro cara, como eu, estaríamos armados nessa situação. Então realmente, é uma situação que o cara foi se colocando cada vez mais num perigo, graças a Deus, o cara deu um tiro para o lado, depois para cima, parece que se terminou a coisa ali, bem, sem que ninguém perdesse a vida. Então você tem que tomar cuidado e analisar a situação, saber como você vai, como você vai negociar aquela situação, como você vai agir para ter o melhor resultado que a situação pode terminar. Estou gravando aqui com a câmera do notebook, por isso que está essa imagem meio porcaria aqui, vocês me desculpem, e até a próxima pessoal.